DJ Fábio Mixedês, o seu canal no YouTube. Só oferece a paredão pra tocar nos corações. Seu Lohan Araújo, te ama neném. Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluca por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Por mais um sucesso Quebra-me Vai ser feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Se eu não vou, não vou Mais embora Só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo Um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um terço do que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito A escolha ser Já que você diz que o meu amor não preço Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Sua indiferença eu também já cansei Segue sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido Agora que estou perdido Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada De um amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Morarique Produções Essa dá vontade de tomar todas Chamar em me A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada Quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar Ai, meu coração não aguenta, Niki Se para e nem sucesso Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim No dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Diz assim Pensamento Lindo os momentos E lá fora o tempo Sussurra seu nome Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que eu diga para mim Onde ele se esconde Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que eu diga para mim Onde ele se esconde Chama, neném Arrocha, bebê Se sofreu esse aparelhão Morrando e Araújo Tu tá cansada, né, amor? Então fala assim, ó Vem! Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Olha o chifre na cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Eu não sou mais tua rapariga Ai, como eu queria Ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, como eu queria Ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Já amarei Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei Te amei demais Enlouqueci Brigas, vandaís Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calma, meu coração E as vezes digo Eu te amo Sofre-se a paredão E se alugar hoje Essa é nossa Essa você dedica pro seu boy Fala assim pra ele Desse jeitinho Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos momentos Que a gente fez Eu acreditei 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 E agora vem dizer Que não me ama mais E os bons Você me lembra E agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o teu amor Por favor Fica Me perdoa Moça E o dia Eu errei Quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Uh Alô, Daniel Cardoso Chama, nenê Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que eu estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que pro seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Diz aí Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Tarde demais Isso é sofrência Isso é sofrência É um paredão Lohane Araújo Em nome de Mickey Produções Que amando tudo Chama, nenê Você foi a brincadeira O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo o que podia Desistir De te perder E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver Canda assim comigo, velho Não esqueço de você E nem você de mim Eu sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Não vai ficar assim Eu estou afim 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 Obrigado.